O Livro de Ouro de Saint-Germain, capítulo 33, capítulo final, novo ciclo. O dia de hoje é um ponto focal de 10 mil anos, o começo de outro ciclo de 10 mil anos. E os grandes seres de Vênus, que sempre têm sido instrumentos de sorrigimento da humanidade e da nossa Terra, se manifestam nesse dia e derramam para a humanidade, por toda parte da Terra, uma poderosa radiação. Isto mais rapidamente trará maior estabilidade e confiança aos corações de muitos políticos. Produzirá neles um forte e inabalável desejo de restabelecer a América na segurança e na prosperidade. Ele lhes fará sentir mais profundamente amor e lealdade pelo seu progresso do que até então haviam sentido. Muitos terão aprendido que não podem governar a humanidade com mão implacável, pois estão vendo que o excesso de autoridade que desejaram exercer sobre o trem está se voltando contra eles mesmos para sua redenção. Se esta lição puder ser neles suficientemente gravada, uma grande calamidade será evitada. Neste período de aceleração, as coisas podem ser feitas no curto espaço de 20 anos, o que geralmente requereria uma centena de anos. Descrição de San Germano com clave no Royal Teton na véspera do Ano Novo. É com grande alegria que vos relatarei, resumidamente, algo sobre a atividade que ocorreu à noite no Royal Teton. 214 mestres ascensionados estiveram presentes e os 12 de Vênus. O olho que tudo vê estava na mais poderosa atividade até hoje conhecida. Grandes raios de luz enfocaram permanentemente as principais cidades da Europa, Índia, China, Japão, Austrália, Nova Zelândia, África e as três Américas. Uma atividade semelhante ou radiação da Cidade de Ouro e Xambala foi também emitida, instituindo uma tríplice atividade para a bênção da humanidade. Todo esforço está sendo feito para impedir, tanto quanto possível, a atividade destrutiva no mundo. A atividade dos últimos três meses foi altamente encorajadora e temos grandes perspectivas para este ano. Como respeitamos sempre o livre-arbítrio da humanidade, somente podemos confiar em sua cooperação harmoniosa de permeio com a radiação consciente que se derrama da mencionada tríplice atividade. Os que têm estado atentos aos meus esforços sinceros para a bênção da América uniram-se a mim com todo o poder para realizar todo o possível que a lei cósmica e a lei do indivíduo permitirem. As leis cósmicas estão diariamente concedendo cada vez mais liberdade de atuação a esta atividade, o que nos encoraja muitíssimo. Muitos discípulos estiveram presentes à noite, pelo que estou muito agradecido. Há muitos detalhes a respeito da atividade que não posso revelar neste momento, mas asseguro a todos os discípulos ter sido maravilhoso, além de toda a descrição. A grande hoste de Mestres Ascensionados uniu-se ao meu amor, luz, bênção e opulência para os discípulos e para o mundo, que este ano não tenha paralelo quanto à sua felicidade para a humanidade, na plenitude de meu amor, Saint-Germain. Fim Fim Fim